Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pro canal. Já começamos o vídeo com a aventura. Gente, e no vídeo de hoje, a gente vai visitar ali um mercado que a gente costuma ir, que é aqui perto de casa, então ele é o mais próximo. Eu vou mostrar pra vocês quanto mais ou menos que é as coisas aqui nesse mercado, pra você que tá vindo morar em Curitiba, você que tem curiosidade de saber sobre o mercado, o custo de mercado e as coisas de mercado, enfim. Então bora pro vídeo comigo e com o Lucas e com o Thales, que a gente vai mostrar pra vocês o mercado. Quer amor? Importante comentar que esse é um mercado que fica nas Mercês e pode ser que fique um pouquinho mais caro do que algumas outras marcas de mercado. Exatamente. Gente, esse que a gente tá indo ao festival, vou até filmar ele ali pra vocês, mas existem outros aqui na cidade, tem o Condor. É, esse é mais pra comprar coisas do dia a dia, assim, sabe? Quando a gente vai fazer o famoso rancho, a gente vai daí nesse Condor, que o custo-benefício é melhor também. Mas vocês vão entender, assim, o porquê que ele é mais pra compra do dia a dia, assim, e não a famosa compra do mês, sabe? Mas bora pro vídeo. Ó, gente, o mercado é bem grande. Gente, vou falar um pouquinho sobre o custo de mercado, assim, pra uma família aqui em Curitiba. O custo de mercado, sem comprar, obviamente, muita porcaria, assim... Sim, cinco. É, comer bem, saudável, é, deixar um pouco de lado as bolachinhas, tantas bolachinhas, chips e etc. Então, sim. É, digamos aí que fechem R$1.600 a família, um casal e mais um filho. Mas, se você for solteiro, solteira, é, eu aconselho uns R$800 a você viver tranquilamente com o mercado. Ó, o mamão está R$13,99. Gente, ó que bonita essas laranjas aqui. A laranja importada, a tangerina, né, na verdade. Ó o tamanho. Quer dizer, na minha cidade a laranja é cravo, aqui em Curitiba é mochirica ou tangerina. Então, assim, gente, como vocês podem perceber, é, um pouco mais, mais altinho o valor, assim, por isso que não dá bem pra fazer compras muito grandes. Porém, é... Também não é o valor muito exorbitante, diferente do outro, né, porque hoje em dia tá tudo muito caro. Então, mas vou mostrar aqui na sessão que eu tô de iogurte pra vocês terem uma noção. Ó, a gente costuma comprar esse daqui, ó. Tá R$7,19. E ele tem 500 gramas. Esse aqui é o grego que a gente costuma fazer. É... Tipo, coisinhas pra comer, assim, pra matar a vontade do doce, sabe? Ó, o grego aí que é todo mundo é viciado praticamente, R$2,59. Lá no outro mercado, se eu não me engano, já tá R$2,30, acho, por aí. Tá bem mais barato. O valor é esse aqui, o Luca ama, esse chamito aqui, R$3,50. Ó, o da Nonino, tá R$8,99. Com oito coisinhas. Esse daqui já tá um pouquinho mais barato, o da Batavinho, de R$7,39. Ó, o Yakult. Tem de vários preços também, né, obviamente. Ó. Ó. Os Panetone Zero. Aqui, o legal desse mercado é que sempre tem, tipo, promoção de três. Tipo, paga três, leve dois. Tem de bolacha, tem de vinho. Tem de várias outras coisas. Isso nesse mercado é muito legal por conta disso. Ó, aqui as coisas de frios, que daí tem pizza pronta. Ó, o valor das pizzas, R$2,60. R$20,00, R$30,00. As mini. Ó, os pãozinhos, os lanchinhos já prontos. Esse aqui tá R$10,00 e pouco. R$8,00. Aqui, esses são bolinhos. Cara, eu sou da época que esses bolos custavam, tipo, R$7,00. Esses bolinhos normais, assim, que sempre vendem a vida inteira. Só que aqui tem outros modelinhos, ó. Tem esse aqui de churros. Tem vários outros. Tem esse aqui, que é um rocambole. Ó. Hum. Ó, esse aqui de paçoca também. Bonitão, né? Ó, esse aqui. Ó, e aqui tem vários queijos, salames. Salame R$24,90. R$99. E esse salame espanhol. Aqui, esse aqui já tá R$10,00 e pouco, mas ele é menorzinho também. Mas é mais por conta da marca mesmo, eu acho. Ó. Os bacon. Quinzão. Quinzão. Ó, os salames. Eu amo salame, gente. Eu não sei nem quanto é que tá o salame. R$32,00. R$32,00. Torresminho. Ó, torresminho, R$26,00. Isso aqui é o novo de curiosidade de experimentar. Eu nunca experimentei. É um queijo tipo creme. Ele já vem assim, muito prático, né? Tem várias opções, ó. Tem creme de brie, creme de gorgonzola, creme de parmesão. Massa, né? Ó, aqui tem mais torta que eu mostrei pra vocês. Olha essa daqui. R$47,00, mas é de Red Velvet, né? R$200,00. Não é qualquer torta. Essa aqui é maravilhosa, ó. De pistache. Olha que bonitinha. R$59,00. Essa daqui, ó. De Negresco. Também. Essa de Banoffee, ó. Ó, de Banoffee. Que bonita, de Banoffee. Tem várias opções aqui também, ó. E aí aqui fica a padaria. Você consegue pegar várias coisas. Nossa, torradinhas. Ó, a galera do Fitch aí. As granolas. Deixou alguma coisa boa aí, amor? De valor? De valor bem alto. Ó, cacau mais laranja. O que é isso aqui? Granola. Diferente. O que foi, filho? É. Ó, as barrinhas. As barrinhas também se vai voar. Ó, a galera do Ferreiro Rocheiro aí, ó. O Ferreiro Rocheiro, R$37,00. Eu já arredondo, tá, gente? Já sou desse tipo. Ó, vários tipos de chocolate. Aqui, ó. Tá em oferta aqui, ó. Bombom. Caixinha de bombom. E esses aqui, esses sacões, assim, de ouro branco. Ó, os dois, R$60,00. Gente, tô chocada. Ó, o alpino. R$21,00. Ó, 80% cacau. R$8,89. Daí tem esses estilos aqui. Eu quero mostrar um pra vocês que eu sou apaixonada. Que é esse daqui, ó. Não sei se vocês já comeram. Mas esse daqui é tudo de bom. Ele tem o cheirinho de cereja. O gosto de cereja. Gente, sério. Uma delícia. E, ó, é R$6,99. Daí tem esse aqui de menta também, que faz a mesma coisa. Que é muito bom também. Esses dois, praticamente, eu sou... Eu sou suspeita de falar que eu gosto bastante. Esse aqui de café também, ó. Esse aqui, expresso. Esse aqui de captino. E é isso, gente. Aqui é a área da tentação, tá? Ó, tem várias bolachinhas também. Bolachinhas aí vai, ó. A Classic de Maisena, R$7,99. R$7,98. Essa daqui, ó. Que eu falei pra vocês das promoções. Leve três e pague dois. R$7,98. Ó. Olha que legal isso aqui. É carne bovida desfiada. Em conserva. Carne seca, 400 gramas. Muito legal. Ó, o valor, R$60. E esse daqui, se eu não me engano, ele é... Ah, é. Ele é vegano, ó. Então tem várias opções aqui. Ó, que legal. Para quem é vegano. Topíssimo. Daí tem feijão. Ó, feijãozinho. Mandioquinha, bezerraba. Bata doce. E esse daqui, se eu não me engano, ele é vegano, 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 Ó, agora produtos de limpeza, produtos de limpeza, gente, ó, da VAP, R$29,99, mão bichu, tal, tal, vamos lá, ó, o Vênish, não sei quem que é fã de Vênish aí, mas ó, R$14,75, esse já é o mitiuso, ó, o Downy concentrado aqui, de 1,5 litro tá R$35,90, ó, todas as essências, esses aqui, o de 1 litro já tá R$24,00, R$26,99, R$27,00, aí tem só o refil também, que o refil tá R$27,00, ó, os menorzinhos estão em R$16,00, em oferta, esses aqui, esses aqui estão em oferta, ó, tem que boa, o CIF, o Veja X14, ó, R$10,99, 500ml, e esse aqui é o Veja Limpeza Pesada, esse aqui é novo, eu nunca tinha visto esse, ó, um papel higiênico, esse aqui é da Mili, esse aqui, personal, ó, R$23,90, esse aqui tem 20, 20 rolos, ó, personal, esse daqui, leva R$16,00, paga R$15,00, tá R$27,00, esse daqui tá R$20,90, ó, o Neve tá R$29,90, leva R$18,00, paga R$16,00, Ó, o Omo, o Omo, o Omo tá assim, ó, os valores, R$18,90, esse daqui tem 1,5 kg, 1,6 kg, esse aqui, ó, o refil, tá R$16,99, esse aqui, tá R$47,00, esse daqui já tem 3 litros, esse grandão aqui, tem o brilhante ali também, ó, 5 litros, R$65,90, e aí tem o brilhante aqui, só o refil, por R$13,99, e o Omo aqui também só o refil, ó, e a cerveja Heineken aqui, é, ó, esse com, esse packzinho aí, com 6, tá R$23,95, 6 garrafas de 330 ml, ó, oferta também, Teresópolis, essa eu não conheço, gente, peço, né, cerveja, mas enfim, ó, zero álcool, a zero não tem o valor aqui, pra mostrar, mas ó, a Corona tá R$6,19, a R$34,79, ó, R$25,00, a R$0,04,39, R$35,99, ó, a Coca, a Coca, 1 litro e meio, tá R$7,99, essa daqui de 1 litro e meio, R$7,99, ó, e aí a Coca de 310 ml tá R$2,99, ó, água de coco, a galera que gosta de água de coco assim como eu, R$9,98, eu quero um pouco, a Monster aqui, ó, ó, os energéticos, R$8,99, ó, o Red Bull tá R$7,99, o Red Bull, e daí eles lançaram esses outros sabores aqui também, R$7,99 todos eles, e aqui as cervejas alcoólicas, ó, aqui, e aí lá, eu não vou filmar a adega se eu vou passar, porque tem muitas pessoas ali dentro, mas, ó, ó, a Gin, a Gin tá R$2,99, tem, ó, Jega Master por R$139, cadê o, ó, o licor 43, por R$199, daí aqui é a adega, e aqui fica as bebidinhas de exposição também, muito massa, ó, as coisinhas de mulher aqui, ó, carefree, 18, tal, 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 cadê? Ó, esses aqui, os classics, que a mulherada usa, R$30,90, esse daqui que vem R$30, e esse aqui é noturno, né, daí tem aquele ali que é R$22,99, vem 32 unidades, ó, sabonete íntimo, R$22, coletor menstrual aqui também, ó, ó, daí a questão do shampoo, aqui, inclusive eu já vou pegar um, gente, gente, chegamos em casa, vou mostrar pra vocês o que que a gente comprou, é, compramos um Doritos, ó, pra fazer guacamole, daí ali, ó, mamão, abobrinha, daí aqui verdura, chuchu, cenoura, beterraba ou abacate pra fazer guacamole, aqui mais fruta, leite, fralda, uma cerveja, Thales, uma cerveja que ele comprou, ó, daí um Nescafé, daí ricota, o iogurte que eu falei pra vocês, o presunto e o ovo, é, a nossa compra, gente, sério, deu R$220,00, pra vocês não dizerem que eu não estou mentindo, ó, R$220,00, deu bastante, deu pouquíssimas coisas, é, o ovo que a gente compra aqui, quanto que a gente paga no ovo lá em Laguna? R$13,00. R$13,00 em 30? Não, em 20, dá mais ou menos aí R$0,60 a unidade. Muito barato, né, gente? Porque você não quer aparecer? Não. Então é isso, gente, levei vocês no mercado, só pra vocês terem uma noção aí de quanto que custa mais ou menos o mercado aqui em Curitiba, é, esse em específico, que é um festival, né, que é um pouquinho só mais caro, porque é aqui na frente de casa, então o dia a dia é mais prático pra gente. Então é isso, gente, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, que você saiba que está vindo morar em Curitiba ou qualquer coisa do tipo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, e é isso, beijo, tchau!